Olá, tudo bem? Juliana, tudo bem? Feliz Ano Novo, viu? Muita paz, muita saúde, muita alegria, né? Livramentos. Tá tudo bem com você, família? Tá tudo em ordem? Pede. Graças a Deus. Agora vai ficar melhor. Vai ficar melhor, vai ficar melhor. Conta comigo, mais com o professor aqui, ganha um amigo aqui pra vida, tá bom? Com certeza. O senhor é referência da faculdade. Ah, que legal, que bacana. Que bacana. E eu tô dando muita aula de processo civil, porque eu vi que o pessoal, processo civil é uma matéria tão cansativa, quando você pega um professor que não gosta do tema, Então eu tô ajudando não só no direito civil e direito imobiliário, mas eu tô também, eu criei um cronograma de estudos em processo civil, pra ajudar muita gente na graduação. Muito obrigado. É referência. Quando se diz em direito imobiliário, é doutor Júlio César Sanches. Aí todo mundo quer saber, né? Muito obrigado, viu? Pelo carinho. Fico feliz em saber, viu? Que legal. Fico feliz, doutor. Muito esclarecedor, só as explicações, acho que é excelente pra quem a gente tá começando agora. É um diferencial, assim, é ter um norte, essa é a realidade. Essa é a realidade, né? E normalmente, quem eu procuro ajudar, eu não ensino segredo, né, aceita mágica. Eu falo o que aconteceu comigo. Estudar degrau por degrau. E eu fico muito feliz, eu ganho muito presente das pessoas. Ó, tá dando certo, pro senhor Júlio eu tô pagando as contas, agora eu consigo mudar de escritório, eu troquei de carro. E com amor, com carinho, com lealdade. Não vender curso, né? E falar pra você, ó, vem fazer a caixa preta, que sem você ser referência, você vai se tornar referência. Audiência sem medo, só que não é advogado. Então, assim, é muito golpe, né? Não, a intenção é ensinar por amor, a verdade, né? Como aconteceu comigo, pode acontecer com você. Mas com carinho, com verdade. Não arrancar dinheiro, acho que isso não, né? Virou mundo das vendas, né? Tá muito chato. Não, é verdade. E o fato é que... Você busca algo que gere o resultado, né? Então, eu entro aí mais 5 e 20. Eu vou sair daqui a pouco. Eu falei, eu vou iniciar, depois você entra pra tirar as dúvidas com ele. Pra você saber que vai ter resultado, tá assistida por um excelente profissional, você sabe que você vai conseguir alcançar... De um final. É verdade. Você tem segurão. É, sabe que é uma história verídica, né? Que fazendo os caminhos, estudando, se esforçando, as coisas vão acontecer. Não existe milagre, né? Sim, não tá. Quando a gente pula degraus, a gente pode cair e se machucar, né? Normalmente a gente se machuca, né? Sim, sim. Com certeza. Juliana, e me fala uma coisa. Você já tomou a vacina? Tá todo mundo vacinado aí de Covid? Ah, graças a Deus. Isso é importante. Porque não adianta a gente pensar no futuro se não se cuida no presente, né? Não existe. Não. Tá mais lancado. Tem idosos, né? E crianças. Todo mundo pra tomar essa vacina aí, viu? Conta comigo. O que que tá acontecendo, Juliana? Então, doutor, eu resolvi entrar com o processo com o senhor justamente porque a referência da minha faculdade no direito imobiliário é o senhor. E é algo que, obviamente, você entra com o processo que é ganhado. Então, assim, pra você vai pagar, né? É desgastante, levantar toda a documentação, é ter segurança que você tá bem assistida por um excelente profissional, uma referência. Então, isso me transmitiu muita segurança. Porque, na minha faculdade, a referência do imobiliário é o senhor. E eu sou aqui de Petrópolis, né? O estado do Rio de Janeiro. Eu quero entrar com o processo do capião de um terreno. Já fiz alguns passapassos de acordo com as suas ditas pra tentar adiantar algumas coisas. E eu queria ver com a senhora a questão dos valores também, outras documentações que precisem, os outros passapassos. Tá bom. Conta comigo, sim. Conta comigo, sim. Eu fico contente porque hoje esse livro se tornou o mais vendido no Brasil de direito imobiliário, passando outros doutrinadores antigos, né? Que tem livros grossos e caros, mas que não tem conteúdo. Então, eu fiquei muito feliz. E também nós tivemos, no ano passado, várias decisões. Foram 12 decisões onde o Supremo e o Superior Tribunal de Justiça mencionou meus livros, meus artigos, nas sentenças, nos acordos. Então, é um reconhecimento, né? Então, eu agradeço muito a Deus e a vocês, né? Que acompanham. Então, eu fico muito feliz. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Nada. O uso do capião, nós temos 36 espécies. Pena que a gente aprende 5 na graduação, né? É muito pouco. E o uso do capião extrajudicial é um negócio legal, mas não é o que o brasileiro usa no dia a dia. Inventar uma coisa que não existe, né? Cursos caríssimos também, pra ensinar o uso do capião extrajudicial. E cada 100 casos do uso do capião, 97 é judicial. Porque você não tem documentos, ou o cartório da região não faz o registro com facilidade, porque é conservador. Às vezes já tem litígio, né? Então, o brasileiro faz o uso do capião quando tem iminência de litígio. Quais são os documentos que você precisa hoje pra fazer o uso do capião? Você precisa provar a posse, que é a emância e pacífica, e ânimos doble. É o básico pra gente ganhar o uso do capião. A posse, você prova com a conta de água, luz, energia, mesmo que não esteja no seu nome, mas você que paga, a sua conta que paga. Declarações de vizinhos, então declaração de vizinhos, confrontantes, pessoas que moram no bairro, conhecidos. Declaração simples de uma folha, com uma firma reconhecida no cartório. Eu declaro que a Juliana tem 15 anos de posse na rua tal, no endereço tal. Um exemplo, e reconheço firma. É GCPF, professor Júlio. Recibos, notas fiscais, comprovantes de endereço de todos os gêneros, cadastros, contrato, prestação de serviço. Quem mais? Crachá, às vezes um crachá que tem endereço. Nota fiscal de uma geladeira, de um fogão, de um micro-ondas. Fotos, imagens, vídeos. Certidão de nascimento. Então, você tem um filho, né? A certidão de nascimento, tem algumas que contam o endereço. Às vezes nasceu em casa, algum documento de hospital, de convênio, hospital público ou particular. Tudo é prova para o usucapião, para a prova da posse. A prova do ânimos do homem é fácil. O advogado, advogada, ele tem que solicitar certidão de distribuidor cível no nome dos autores ou do autor ou do autor. Então, é mais fácil. Mas a prova da posse, ela se dá com esses documentos. E também a gente tem que provar uma de dono. O que é uma de dono? A vontade de ser dono. Olha, eu sou dono, é minha casa, é minha propriedade, nem tira. Como que a gente prova isso? Fazendo benfeitorias, manutenções, comprando também geladeira, fogão. As provas da posse são muito parecidas com as provas do ônibus do homem, né? Quanto tempo você tem de posse, Juliana? E vocês têm? Então, lá é o seguinte, doutor. Aqui, para mim, de prioridade, vão ter muitos casos. Eu já passei o número da consultoria do seu trabalho, os amigos que precisam fazer, justamente por ser especialista. Nesse terreno, eu tenho até a documentação para perguntar ao senhor, se manda para o seu número de consultoria, ou se eu posso anexar no e-mail, porque eu já consegui o quinquenário, tirei os anos reais também no cartório, a planta, tudo. Peguei aqui na prefeitura, na parte da Secretaria de Obras também, adiantei essa parte. Então, a matrícula, tudo. Lá é o terreno vazio, né? E tem um senhorzinho, só que assim, deixa eu ver aqui, está até aqui comigo, ó. Olha, tem uma planta aí, está até pintada aí, hein? Está aqui, ó. Juliana, a Érica está pedindo para entrar, pode deixar ela entrar? Pode, pode deixar. Pode levar. Deixa eu liberá-la aqui, ó. Está lá na salinha de espera, liberei, ó. Érica, seja bem-vinda, hein? Apareça, hein? Muito obrigada. É, pareceu o rosto, parece. É, parece que eu tenho que ter apertado alguma coisa aqui que desligou, pera. Ó, tem que ser igual o professor Júlio, do jeito que a gente é, hein? Não vale passar maquiagem, não vale nada disso não, hein? Estou brincando. Não, porque eu apertei na hora de entrar, eu apertei alguma coisa que a câmera parou. Seja bem-vinda, feliz ano novo para você, paz, saúde, amor, luz na tua vida, viu? Sempre, tá? Tá. Não, a Juliana é que sabe de tudo que tem que fazer. Eu estou aqui só para tirar as dúvidas dela. A Juliana está uma especialista já, vou contratar ela para trabalhar, vai trabalhar home office daí, viu, Juliana? É, eu também acho bom, porque ela já sabe que a minha idade só falta a OAB para resolver. Inclusive, ela já solicitou até várias certidões, parabéns, Juliana. Parabéns, viu? Quando vier para São Paulo, vem tomar café no escritório do professor Júlio, hein? Em nome de Jesus, doutor. Vai ter um curso presencial no dia 4 de fevereiro. Se quiser, vem, venha. É sábado o dia todo, hein? 4 de fevereiro. Eu faço alguns trabalhos, eu peguei de tudo. Mas nós, nosso interesse ali, é entrar com o processo, mas já fazer a ação. Depois, de acordo com o que eu vi na sua indicação. Eu estou aqui, se eu explicasse melhor ou se tem, de repente, uma saída mais viável. Lá, nós já temos um senhorzinho, que ele tem três garagens na parte que eu quero construir. Aí, eu conversei com ele. Ele tem a posse há mais de 40 anos. E aí, o que eu fiz? Eu queria causar uma movimentação, que eu falei, se tiver um dono, realmente, vai aparecer. Eu peguei um trator e joguei lá e limpei tudo. Eu vi o trator lá, limpei tudo. Não apareceu ninguém, tudo certo. E aí, eu fui, levantei a documentação. E lá são vários lotes, um do ladinho do outro. E aí, nós queremos ver qual os próximos passos para ir anexando a documentação. Ótimo, parabéns, Juliana. Agora, pensa. E, tá, Juliana? Se não apareceu ninguém, já pode cercar e faz. Aí, eu estou nessa dúvida. Quando nós falamos em regularizar através do uso campeão, é a forma originária. Então, o fator de tomar posse, direta, indireta, quer alugar, emprestar, alternada, quer tomar sua conta, mas não morar no local. O fator de tomar posse já é uma vantagem. Então, você já fez muito bem. Você já tem a posse. Hoje, o que corinto vocês fazerem, né? Para poder dar andamento. Faz o uso campeão. Então, eu diria que o uso campeão mais efetivo de 36 espécies para vocês seria o do 1.238 do Código Civil. 1.238 do Código Civil. Por quê? Esse uso campeão não tem limite de metragem, não tem obrigação de juntar um justo título, ou seja, um contrato de posse, de compra, né? Como não tem, então não tem essa obrigação. E esse uso campeão permite até a má fé. Então, se o juiz, a juiz ou o Poder Judiciário enxergar a má fé e quiser prejudicar a decisão procedente em virtude disso, ele não consegue. Porque ele não pode palpitar se tem má fé ou boa fé. Então, é o uso campeão que vocês têm que provar o quê? O básico, o feijão para oito. Posse, manse, pacífico e ânimos do homem. E vocês vão provar e vai ganhar a ação. Então, eu faria. Esse uso campeão, Juliana, faz usando a Suma 237 do Supremo. O uso campeão poderia ser utilizado em matéria de defesa. Vocês iriam criar um guarda-chuva, um escuro protetor. Eu explico muito nesse livro aqui. Depois você divulga lá para o pessoal. Esse livro, vou fazer um sorteio lá para eles, tá bom? Vamos fazer um sorteio. O uso campeão eu consigo blindar, criar um escuro protetor. Se vir alguma ação, reintegração de posse, manutenção, interdito, ação reivindicatória, vocês conseguem se defender com o uso campeão. Se defender bem. Além dele poder regularizar o imóvel, vocês se defendem com ele. Olha que fantástico que é o uso campeão, nesse sentido. Então, teria que ser o uso campeão extraordinário. Pode ser o extraordinário social, que reduz de 15 para 10 anos. Se vocês decidirem morar no local, ou criar algum comércio no local, seja qual for, dá para reduzir de 15 para 10, entendeu? Agora, a planta o melhor descritivo. Vocês mandaram fazer a planta o melhor descritivo? Não, eu tenho essa aqui. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Essa. Essa aqui. Dá para ver? Deixa eu ver. Ah, dá para ver. A planta o melhor descritivo, Juliana, ela é obrigatória. Nós temos que ter, para juntar no uso campeão, para a gente ganhar a ação e cumprir os requisitos. Quais são os documentos obrigatórios do uso campeão? Certidão de propriedade atualizada, certidão de distribuidor cível, nome dos autores, da esfera estadual, da esfera federal, e planta o melhor descritivo. Pode ser uma planta antiga, inclusive, ou uma planta atualizada. Essa é a vantagem do uso campeão judicial também, eu posso usar um documento mais antigo. Com isso, você pode também, no decorrer do processo, ir juntando provas que foram constituídas. Vamos dizer que depois de três meses da ação distribuída, você mandou fazer alguma coisa no terreno. Tem contrato de prestação de serviço, recibo do pagamento, você junta lá também, entendeu? Uhum. Tá. Tá? O uso campeão não é caro, viu gente? Caro é divórcio, separação, inventário, né? Eu sei. Olha lá, a Erika já fez uma carinha que tem experiência própria. Olha, divórcio, inventário, é caro. Agora, o uso campeão, o uso campeão, eu falo que é a ação da alegria, porque transforma a posse em propriedade. O uso campeão te protege na posse, pra você não perder a posse. E quanto você gasta fazer o uso campeão? Taxa judiciária e citações. Se conseguir o uso é gratuito, já não gasta isso. Se pedir o uso é gratuito e for definida. Se não for definida. Se não for definida.